Pio Mielo, com todo carinho, vem aqui bater um papo com a gente, com os ouvintes da Rádio ABC, trocar uma ideia com a gente sobre vários assuntos. Primeiramente, Pio, bom dia. Bom dia, é uma honra estar aqui na Rádio ABC, que é um dos principais veículos de informação, qualificação do nosso grande ABC. Muito obrigado pela visita. Gabi Tricanico tá com a gente, ela que organizou essa entrevista, essa visita gostosa aqui com o Pio Mielo, falando sobre vários assuntos. Gabi, um abraço, bom dia. Bom dia, Ricardo Leite, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio ABC, mais um De Olho na Cidade, né? Hoje, quinta-feira, esse friozinho, com cara de inverno, verão, né, Ricardo? Pois é, cadê o verão, né? Cadê o verão, né? Cadê o sol? Bom dia, Pio, bem-vindo. Bom dia, Gabi, que honra estar aqui presente. Perdoe um pouco do atraso, porque o trânsito do ABC não ajuda, mas vem acompanhando a Rádio ABC. Olha, muito bom, ficamos felizes com a audiência. O Ilmar Muniz, nosso comentarista, nosso advogado, vai participar da entrevista, vai participar do bate-papo de uma forma geral. Antes de eu entrar em outros assuntos, vou fazer uma pergunta, que a gente tava tratando o assunto aqui agora, eu queria saber do Pio exatamente o que você pensa a respeito disso. O que você achou dessa viagem dos prefeitos para o exterior? A gente nem sabe se voltaram, o que você achou dessa história? Pelo menos o de São Caetano já voltou, tivemos uma extensa agenda terça e quarta-feira. Cada prefeito tem as suas prerrogativas. São Caetano se justifica. São Caetano participou de um fórum de Barcelona, que tratou de inovação nas cidades. O prefeito já indicou à Câmara que vai apresentar os resultados concretos dessa visita, principalmente do ponto de vista de avanço e integração tecnológica. Ainda essa semana, eu penso que é extremamente positivo para interagir, para troca de experiências e gestões. Você tem um vice-prefeito, você tem a Câmara, você tem outros atores que conduzem a cidade. Não pode é virar uma frequência, como outros prefeitos de grandes capitais o fazem. Eu acho que pontualmente os prefeitos de cidades importantes como São Caetano, São Bernardo, São Antônio André, trocar experiência com outros gestores, eu acho extremamente positivo. Tá certo. A avaliação que você faz da administração auríquio de 0 a 10, até agora. Como bom professor que sou, analisando o dia a dia, eu daria uma nota 8 para ele. Estudou, se esforçou, passou nas provas, não atingiu a plenitude de 10, porque a cidade ainda nós recebemos com muitas dificuldades. Mas creio que a tendência para os próximos anos é a gente chegar à nota máxima. Gabi. Pois é, Pio, você considera que a cidade de São Caetano do Sul é uma smart city? Ainda não. Eu creio que no Brasil não há nenhuma cidade, do ponto de vista real, de smart city, mas São Caetano tem condições e avança para isso. Nós temos uma cidade geograficamente pequena, com 15 km², já com uma boa infraestrutura. A partir da retomada de investimentos, eu creio que a gente possa chegar a uma cidade smart city, que nada mais é que, do ponto de vista tecnológico, tudo integrado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, me perdoe. Eu sei o que é, mas assim, só para deixar claro para o ouvinte, o que é uma cidade smart city? Você pega, por exemplo, vamos usar o exemplo de São Caetano. Você faz um cadastro para conseguir um benefício social, uma cesta básica. Faz um outro cadastro para conseguir levar, matricular seu filho na escola. Faz um outro cadastro para você conseguir ter acesso à saúde. Uma cidade smart city, uma cidade inteligente, uma cidade com tecnologia de ponta, você integraria todas as secretarias, todos os serviços, num único sistema. Câmeras de segurança, banco de dados unificado, gestão social de cada cidadão. Então, você traria inteligência tecnológica para o serviço público. São Caetano caminha para isso, mas ainda não há nenhuma cidade no Brasil que possa ter esse rótulo de cidade inteligente. Só para passar a bola, o Wilmar tem uma pergunta? Sim, uma questão até que eu verifiquei com a questão do vereador César Olívar. A questão da segurança no entorno de São Caetano. Parece que estava tendo um grande problema de assalto nessa região. Já conseguiu a Câmara ter uma posição sobre isso? Como vai funcionar essa questão da verificação e segurança do entorno de São Caetano? Isso é uma boa pergunta até em função da smart city. São Caetano participa, foi uma das cidades contempladas, no programa do governo estadual do programa Detecta. São algumas câmeras de alta resolução no entorno da cidade que vai monitorar placas de veículos, de entradas e saídas. Além desse serviço que já está em fase de execução, de implantação, a ideia de smart city é integrar todas as câmeras da cidade, inclusive de condomínios. Então, isso daria uma sensação de segurança e inteligência muito grande para a nossa segurança. o entorno, as câmeras do entorno da cidade, das entradas e saídas, através do programa Detecta, já está em fase de implantação. Agora, a gente trabalha para que outros sistemas de segurança também sejam implantados. Estamos conversando com o Pio Bielo, que é presidente da Câmara Municipal de São Caetano, está visitando os estúdios da Rádio ABC. Gabi. Vereador, presidente, na última terça-feira teve a primeira votação do orçamento para 2018. Qual que é a sua avaliação? Um orçamento que ele foi ousado, do ponto de vista da gestão pública da cidade. Primeiro porque ele entendeu, apesar de toda a crise que o país vive, que a cidade vive, os principais programas sociais não foram prejudicados. Ainda não há espaço no orçamento para a retomada de investimentos. Aí eu acho que é importante, inclusive, São Caetano sair um pouco do seu micromundo e buscar financiamentos internacionais, buscar parcerias de organismos internacionais, até se justifica um pouco dessas viagens internacionais. Hoje, com o tesouro público, o tesouro municipal, o recurso que a gente recebe, ele é praticamente tomado para o custeio da cidade, com o funcionalismo e a devolução de serviços para a população. Para novos investimentos em infraestrutura, em obras públicas, hoje a cidade está estrangulada. Mas este orçamento que veio em primeira discussão foi aprovado de forma unânime, respeitou o histórico de São Caetano de investir, além dos percentuais exigidos pela Constituição em educação e em saúde. A Constituição exige 25% em educação, vamos chegar a 33%, 15% em saúde, vamos chegar a 23%, numa primeira tomada. Esse investimento pode ser ainda maior. Então, mostra que mesmo com a crise, a preocupação com o investimento social, o prefeito, o governo, a Secretaria da Fazenda o manteve. Aproveitando o fato de você ser economista, gostar da economia, professor... Matemático. Matemático, mas assim, estou vendo aqui o site do professor Pio Mielo, estou lendo aqui todos os cursos pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Aproveitando tudo isso, Pio, dentro da questão macro, o Brasil de uma forma geral, porque a crise no Brasil influencia, obviamente, os estados e, consequentemente, as cidades. Não adianta você estar aqui, a cidade bem cuidada, tentando fazer as coisas, e de repente o estado está remando para trás ou o país está remando para trás. O que você está achando dessas últimas notícias referentes à economia brasileira? O que isso está, então, influenciando, está ajudando na condução de São Caetano, está atrapalhando o dia a dia do cidadão de uma forma comum? Do ponto de vista macro, eu percebo que está começando a haver um descolamento do noticiário econômico, do noticiário político. Ou seja, a economia, ela começa das sinais de retomada, independente ainda da balbúrdia política que a gente vive em âmbito federal. O que é ruim. O investidor, a economia, ela só anda quando há estabilidade, quando há paz política. Ninguém investe em crise ou em instabilidade. Eu penso que, do ponto de vista global, a economia começa a dar sinais de retomada, independente ainda da questão política ainda estar extremamente indefinida. E isso acaba influenciando diretamente os municípios como um todo. Você pega São Caetano do Sul, que é uma cidade que nós temos uma arrecadação ainda muito vinculada ao setor automobilístico. Nós temos a General Motors na cidade, nós temos a Transpetro na cidade, que é um setor extremamente sensível a decisões econômicas, macroeconômicas. Se a economia não anda, as empresas não vendem, a cidade não arrecada, e não consegue ter recurso para devolver para a própria população. Mas eu penso que, a partir de 2018, a gente começa a viver um novo ciclo. Primeiro porque, com as eleições nacionais, eu penso, dará uma estabilidade, pelo menos teremos um candidato, um presidente da República, um novo Congresso, que trará um pouco mais de, eu espero, de paz para a economia e para os investidores. E, do ponto de vista municipal, nós estamos tomando todas as medidas cabíveis para atrair novos investimentos. Só para você ter um dado concreto, estamos, São Caetano, esse ano conseguiu atrair uma nova grande rede de hipermercado para a cidade, uma rede que lá estavam mais dois supermercados, trouxemos um grande laboratório alemão para a cidade. Então, são investimentos, propostas que São Caetano vem tendo, que o governo vem aplicando, para que a gente atraia investidores, atraia empresas, independente da crise econômica que o país vive. Olha, eu sou refeio do tempo. Ilmar, uma última pergunta, Ilmar. Não, é só, na verdade, que teríamos colocado as assinadas de segurança pública, uma outra colocação sobre ter um hospital em São Caetano, que parece que foi agora que o Vitor Neto nos passou, que foi reformado, só que não tem a contratação de funcionários. Tem uma previsão para isso? Não. Essa informação está imprecisa. Maria Braide, ele vê aquilo que ele colocou para a gente que houve uma reforma, mas parece que não está funcionando por falta de funcionários. Então, isso não procede. Isso não procede. Então, para ser sucinto, nós entregamos uma UTI pediátrica, diga-se de passagem, a UTI pediátrica mais moderna do país, uma UTI pública. Acontece que a obra, com os vendavais, com as tempestades que houveram semana passada e retrasada no Grande ABC, principalmente em São Caetano, houve uma pequena infiltração, a obra estava na sua garantia e está sendo refeita para que não haja nenhum problema, inclusive deve ser reentregue por esses dias. Neste período, não houve nenhum atendimento de emergência e, se houvesse, já teria uma outra UTI preparada. Então, não houve prejuízo nenhum para a cidade, não é por falta de funcionários, não é por falta de pessoal, foi uma manutenção pontual da obra que havia sido entregue. Uma última pergunta, Pio. Presidente, qual que é a avaliação do mandato? Eu acho que, do ponto de vista, se a gente deu oito para o governo, eu dou oito para o mandato. A gente está tentando caminhar lado a lado, a gente já teve quase 40 projetos executivos aprovados esse ano, da mesa diretora, a qual eu presido, também foram vários projetos, criamos corregedoria, ouvidoria, redução de gastos, estamos trabalhando firmemente para reduzir o despêndio que a Câmara tem, mas ainda há muito que melhorar, ainda há muito que avançar, a população de São Caetano é uma população extremamente exigente e assim que deve ser, cobra os seus políticos, cobra os seus vereadores, o prefeito, até pela qualidade do serviço que está acostumado a receber. E é dessa maneira que a gente fortalece a democracia e fortalece a cidade. Para o ano que vem, tem alguma novidade? Vamos aguardar, estamos ainda discutindo com o prefeito, o prefeito hoje é o grande líder político da cidade, vamos esperar as orientações do governo, do nosso partido, e a partir de então a gente vai tomar alguma decisão. Boa! Pio Mielo, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Rádio ABC, falamos sobre vários assuntos de uma forma geral e é muito legal ter a visita e espero que você volte mais vezes para a gente poder conversar sobre mais e mais e mais coisas sempre aqui na programação da Rádio ABC. Me coloco à disposição, agradeço aos ouvintes, um abraço especial a Gabi, a qual fez o nosso convite, peço novamente desculpas pelo limite do horário, mas estou aqui sempre à disposição da rádio, dos ouvintes, o que a gente puder ajudar. Grande abraço!